A paz do Senhor a todos, um momento de reflexão. Falo nessa oportunidade sobre a Santa Vó Rosa, a árvore da vida. Nós, apostólicos, consideramos assim porque aprendemos com ela. A Santa Vó Rosa, a semelhança de uma árvore frondosa e da sua sombra maravilhosa, ela está sempre atenta ao clamor daqueles que são sinceros e peçam ela com muita sinceridade. Por isso, eu desejo que as pessoas procurem fazer assim, porque a Santa Vó Rosa preparou o Santo Irmão Aldo e deu a ele também um legado maravilhoso. E ele esteve junto conosco e nos deixou preparados para podermos seguir esta jornada. Todos aqueles que obedecer a ela serão bem-sucedidos e bem-aventurados. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti